Novamente, o Jack me chama pra vir em uma floresta à noite. É uma floresta assombrada, cara! É sério, eu já cansei de vir na floresta à noite, sozinho, até encontrar o Jack. Eu posso encontrar qualquer coisa aqui. Qualquer bicho que pode me assustar, qualquer monstro que pode estar aqui. Eu tô correndo risco de vida. O Jack, ao mínimo, ele poderia me encontrar no começo da floresta. Não falar assim, explode, só entrar na floresta que você vai encontrar. Lá eu tenho uma experiência louca que vai fazer explodir tudo, como sempre. Mas, vamos prosseguir. Só que antes, eu queria falar pra vocês, caso você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Por causa que nós estamos na meta de chegar a 210 mil inscritos antes do fim do ano. Isso mesmo. E também, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Porque o seu like é muito, mas muito importante, ok? E também, é sério, convenhamos. Se vocês conhecem o Jack, vamos lá. Se vocês acham que essa experiência vai dar errado, comenta um aí nos comentários. E caso você ache que essa experiência dê certo, que a primeira experiência do Jack vai dar certo na vida dele, comenta dois. Por causa que eu não tô botando fé, não. Mas, aonde está o Jackinho? Ele disse que era só nessa reta, mas... Eu acho que eu já perdi os rumos. Será que se eu gritar ele, ele vem me buscar ou algo assim? Jack... Eu não tô enxergando nada. Oi, tô te escutando. Mas onde você tá? Eu tô perdido, no meio da floresta. Eu acho que eu tô em plano errado. Ué, segue a reta que eu te disse. É... Eu acho que eu segui a reta errada. Eu tô meio perdido na floresta, Jack. Calma aí, eu vou... Eu vou te buscar. Tá bom. Só precisa achar uma tocha. É, vem com uma luz na mão, por causa... Por causa onde chegue... Oh, peraí, peraí. Eu acho que eu cheguei. Achei. Ali. Eu tô vendo. Ótimo. Vem pra mim, porque eu não tô te vendo, não. Relaxa, relaxa. Confia na cal. Ufa. E aí, Jack. Ah, espirinho, amigão. Uh, como sempre você tá com a skin de cientista, maluco. Como assim, Albu? E eu tô indo embora, né? Não, ô, ô, ô. Calma aí, calma aí. Você vai gostar de hoje. Jack. Você vai gostar de hoje. Como que eu vou gostar de hoje? Todas as experiências, você fala pra mim... Ai, sempre acaba dando errado pra mim, Jack. Calma, calma. Dessa vez eu tenho certeza que vai dar certo. E fique tranquilo que não vai dar nada de errado com você. Ah, nada de errado com o Mico. Como assim? Por quê? Vem cá, vem cá. Quero te mostrar uma pessoa. Sairão. Oi, oi, oi. Chegou. Ah, Sairos. Oi, tudo bom? Meu Deus. Quanto tempo eu não vi o Sairos, Jack. Né? Já faz um tempão mesmo. Tava me encontrando com ele por aí pela... Qual é o nome daquele restaurante? Ah, sei lá. Enfim, de certa forma eu me encontrei com ele. Aí eu comecei a conversar com ele. E ele tá aqui agora. É isso aí. Entendi, mas... Ah, Jack. O quê? Porque tem... Porque tem animatronics presos, sei lá, em umas cápsulas. Ah, eles fazem parte da experiência que eu vou fazer hoje, parceiro. Faz parte da experiência que você vai fazer hoje. E eu tô fora, eu tô fora. Peraí, mas você disse que não vai dar nada de errado pra mim. Exatamente. Não vai dar nada de errado pra você. Porque eu vou juntar todos esses animatronics em um só corpo. Sério? Você vai fazer uma fusão de animatronics? É. Vai ser uma fusão de animatronics. Até o Sair ficou empolgado, não foi Sairos? Sério? Aham. É, por isso que eu trouxe ele. Sério? É, eu acho que foi isso. Mas em um só corpo, você vai usar o corpo de quê? Então, como é que eu posso dizer isso sem parecer tão nervosinho? Sairos! Ah, eu não. Não, fique tranquilo, olha. Não vai doer nada em mim. Eu não, eu vim pra acompanhar nada. Eu não vou entrar. Não, não. Fique tranquilo, você vai acompanhar. Só que vai ser bem de perto. Tipo, de pertíssimo mesmo, sabe? É, Sairos, eu acho que chegou a sua vez de ser contado, Jack. Não, o Speed, vai ser o Speed, vai ser o Speed. Eu não, o Sairos. Pode ir, Speed, falou, meu querido. Vou te levar até a porta, vem, 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 vem. Não, 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 peraí, peraí, Sairos. Deixa eu ter uma conversa aí com você. Você sabe o que eu já passei com o Jack. Quantas vezes já foi combate, eu já virei diversos monstros. O Jack é doido, o Jack é louco. Não, eu não sou louco, eu só tenho... Ah, você quer que eu entre? É, aí seria o certo você entrar. Ah, não. O quê? Olha, o outro já vai ter que entrar pra máquina funcionar. E aí, Speed? É... É, mas experiente, vai, pode ir, eu deixo. Não, 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 eu não. Ó, aproveitando que o Sairos tá aqui, pela novamente, pela primeira vez numa experiência do Jack, eu acho que ele deveria ser a cobaia. Eu acho que não. Todo mundo teve sua primeira vez. Você tá sem coragem pra ir? Você tem medinho, Sairos? Não, 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 eu vou, tá bom, tá bom, eu vou. Ih, ótimo. Ótimo, então entre aí. É, isso aí. Pode entrar que nós vamos trepar aqui e... Pera aí, ele vai precisar dessas roupas? Toma cuidado, hein. Tá. Não, não, é pra dar certo. Eu acho que não. Ô, Sairos. Oi. Eu acho melhor você tirar as roupas, cara. As roupas de cima. Pode deixar, pode deixar. Tá, ok. Tá bom. Será que... Será que dá certo? Tem certeza que tirou? Eu vou olhar. Não vai, eu veja. Eu não quero ver mais isso. Eu não queria tirar o verbo. Eu acho que nem precisava, mas... Não precisava, não? Vou colocar de volta? Não, 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 não. Precisa, precisa. Precisa, precisa. Não precisa da roupa, não. Entendi, entendi. Isso mesmo, continua assim. Eu não acredito que ele ia ser a bater. Que roupa aquela? Eu não acho que fizeram ele usar aquilo, porque não é possível que ele use naturalmente. É, o maçã pra canção não é. Tá, tá bom, tá bom. Tá bom, tá. Eu só preciso programar algumas coisas aqui, porque ainda faltam alguns detalhes. Vamos lá. Diretrizes de animatronic, taxa de inteligência artificial, ok. Programação com plástico e com pelo. Pronto. Sério? Eu acho que funciona. Tá, então... Só precisa tentar enter. Beleza. Mas antes, eu quero lembrar a galera do combinado que nós fizemos, ok? Eu quero perguntar pra vocês. Se vocês acham que essa experiência vai dar certo, comenta um aí no chat, ok? E se vocês acham que vai dar errado, como sempre, vai explodir a máquina, comenta dois aí nos comentários, que aí eu vou saber qual a opinião de vocês, ok? Então, Jackinho, pode apertar aí pra iniciar a máquina e ativar ela. Tá bom. Então, vamos lá. Apertando o E, tem três, dois, um, Apertei. Apertou? Beleza. E aí? Peraí que tá carregando. Meu Deus, começou até chover, Jack. Uai! Eita! Eita, pega! Começou até chover. Peraí, tá quase terminando o download aqui. Aham. E pronto. Terminou o download. Terminou? É. Gente! É pra ter funcionado. Sairos? Tô... O que aconteceu comigo? Ai, ai, tá me chovendo muito. Ai, peraí. Fique tranquilo, eu acho que é passageira. É, eu disse, disse mesmo. Será que isso foi por causa da máquina? Oi! Talvez. Você tá bem? Tô me sentindo estranho. Sairos? Estranho. Sairos. Oi! O que aconteceu comigo? Funcionou! 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 Ah, você! Você, meu amigo. É a melhor junção de todos os animatronics que estão aqui, parceiro. É mesmo! É que... Mano, que que é isso? É... Eu pensei que é... Tá. Eu acho que ficou um pouco estranho. Você viu? Olha aqui. Vem cá. Vem cá olhar no reflexo da água, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Ficou lindo. Meu! Ficou muito feio. Ficou muito feio. Ficou muito feio. Pensa pelo lado bom. Pelo menos ficou melhor do que aquela sua roupa de baixo lá. É. É um lindo. É um lindo. Voltar ao normal. Eu sabe isso. Eu esqueci de te falar uma coisa peculiar sobre o Jack. É que todas as experiências do Jack, de transformações ou algo assim, ele, por acaso, ele nunca faz a máquina de reversão. Tá louco, Jack? Não. Tem um jeito. Tem um jeito. Eu sei que ele consegue. O que é que pode fazer uma máquina de reversão? Eu tinha que ter certeza de que iria funcionar e de fazer, né? É. Mas funcionou. E agora? Agora a gente espera um tempinho, mas fique tranquilo que pra fazer a máquina é rápido. Daqui a uns... Deixa eu ver. Dão em... Dão em... Ó, outubro, né? Outubro. Dezembro, dezembro. Daqui a cinco, sete anos eu consigo terminar. Não! Não! Não, não. Muito tempo, muito tempo. Jack, vai, vai, Jack. Talvez oito, na verdade. Olha, olha. Olha, olha. Só vai. Eu espero aqui, ó. Vai. É, é... Sários. Não vai dar certo. Não vai dar certo, cara. Você tá zoando? Eu acho que você vai ter que ficar assim pra sempre. É. Não, eu vou... Mano, não é possível. Não é possível que vocês estão fazendo isso. É. Vocês estão me guardando na minha cara. Vai, vai logo. Eu acho que eu não calibrei direito mesmo, não. A raiva daqui a pouco ele vai acabar. É, eu não sei. Sários. Ó, Jack. Tenta se acalmar. Não, não, não. Não, não, não. Vocês não vai? Não vai? É, não dá. Não dá. Não. Não. Sai, sai. O que você tá fazendo? Vocês não vai? Não vai mesmo? Ai. O que foi isso? Eu vou ter que estar na cadeira. Vocês não vai mesmo? Não. Daqui a sete, oito anos? Ah, então beleza. O que? Jack, Jack. O que é isso, né? Jack, a gente vai se afastar. Corre, Jack. Corre, Jack. Corre, Jack. Ai, meu Deus. Jack, você fez a fusão dos animatronics.